Chorre-me com ele pra eu dar sorte! Jesus, you mad? Não diga uma palavra, eu não toto a brincadeira! Que isso, Irã? Acalma essa ira, entendeu? Oh, don't worry, Brazil, ele só tá sempre com o presidente dele foi de paz, hein? Fiquei sabendo, lamento muito, Irã, o tempo estava horrível, péssimo acidente! Acidente? Ou Ocidente? Uou, 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 calm down! Dessa vez, eu não tenho nada a ver com isso! Eu vou investigar tudo! Ai, se eu souber que tem dedo seu nessa história! Oh, come on, é como se toda desgraça do mundo tivesse o meu envolvimento! Ah, eu que o diga mesmo! Oh, uh, 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 hello, Congo? Hello, uma ova! Houve tentativa de golpe no meu país! E eu achando que tem alguma coisa a ver com França! Como tem o que ver comigo? Você me expulsou do seu país! Mas entre os presos dessa tentativa de golpe estão os cidadãos dos Estados Unidos! Hum, ok, fine! Eu só estava querendo levar um pouquinho de democracy! Nada demais! Democracia o escambau! E eu sei que Israel também tá metido nessa! O quê? E olha lá! Mais um momento, Shirok Homes! Desde 97 que Israel explora meus minérios de forma criminosa! Tanto que aquele seu Dan Gatler foi sancionado por corrupção! Você está indo contra um corrupto israelense? Seu antissemita! E depois Estados Unidos retirou as sanções contra Dan Gatler! Permitindo que esse maldito continuasse lucrando em cima de mim! É justamente quando Tchongo aumentou influência em África! Já tem vídeo disso? Vá lá ver! Não só isso, mas influência de Rezia também! E tá precisando de um vídeo disso! Tá explicado porque Israel quer mandar os palestinos para lá! Querem nos mandar para o moedor de carne! E agora que estão perdendo espaço no meu país, resolveram apelar para Rancupdetar! Mas isso não vai funcionar! Nossa África tá acordando! Vamos expulsar todos os ocidentais daqui! É isso mesmo! Principalmente vocês europeanos! Vê se cai fora! Ha! Realmente a influência de Rezia vem dando grandes resultados em África! É sério, Pedro! Cadê o vídeo? Calma, caceta! Que saco! Bom, eu já ouviu bastante! Israel está colecionando crimes against humanity! Considere-se preso! Como é que é? O procurador-geral britânico do Tribunal Penal Internacional pede a prisão do seu primeiro ministro, Benjamin Netanyahu! Mas isso é um absurdo! E também do líder do Hamas! Vai todo mundo para a cadeia! Ah, maravilha! Espera, por que está comemorando isso? Ai, olha lá! Quantas vezes terei de dizer que a autoridade palestina pertence a Fatah! Nós também somos rivais do Hamas! E não se esqueça do último episódio, Israel! Foi graças a você que o Hamas ficou mais forte! Ah, eu não me importo! Esse TPI não vai me parar! A Palestina só será livre Passando por cima do meu cadáver!